Esse é o Ancapso e a gente vai falar de novo da manifestação do ProArmas lá, da passeata do ProArmas em Brasília, que foi um sucesso enorme, levou muita gente lá de forma pacífica, de forma hordeira, tudo certinho, tudo nos conformes e, como eu disse pra vocês, foi muito importante, porque isso vai abrir as portas pra outras manifestações da direita no futuro e justamente por isso que a esquerda está absolutamente terrificada com essa manifestação, está apavorada, está querendo dar um jeito de causar alguma coisa em cima disso, por quê? Porque eles sabem que no momento que começar a ter manifestação contra o governo Lula novamente e esse momento não está distante, não vai durar muito tempo essa coisa, né? Enfim, vamos entender o que aconteceu e agora o Flávio Dino pediu que a polícia analise os discursos pra ver se houve incitação ao ódio e coisa e tal. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Fanax, me leva com você pra fora do país e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não vou falar de novo sobre o evento do ProArmas. Eu falei já ontem sobre isso, foi muito bacana. É um evento que acontece todo ano, no dia 9 de julho. Então você já pode marcar na sua agenda. Ano que vem vai ter de novo, 9 de julho de 2024, lá na Esplanada dos Ministérios. Costuma iniciá-la pelas 10 horas da manhã. Aí tem lá o carro de sol, o pessoal faz uma caminhada ali da catedral até próximo ao Congresso e ali o pessoal discursa e pronto. Muito pacífico, muito tranquilo. Tem todas as regras lá certinho pra seguir a Constituição, seguir o plano lá de Brasília. Nunca teve problema e dessa vez também não teve. E quando termina o evento, o pessoal faz a limpeza do local, pega saco de lixo, tira qualquer garrafinha de água, qualquer coisa que alguém deixou, guarda tudo pra deixar tudo limpinho e coisa e tal. Um evento de top, né? Coisa assim, máximo de beleza, né? E um tema que é extremamente válido pra nós libertários, que é o direito de ter armas, né? Isso é uma coisa que a gente busca. A gente quer fazer isso como? Brigando com todo mundo? Invadindo, usando força, dando golpe? Não, nada disso. A gente quer colocar a nossa preocupação, colocar a nossa ideia e aí deixar o Congresso e o aparelho estatal decidir isso daí. Essa é a filosofia do ProArmas. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, está perfeitamente correto. Ah, Peter, mas isso não é libertário? Cara, mas esse evento, eu tô falando do evento. O evento não é libertário, não é um conjunto de ANCAPs. Embora muitos ANCAPs, como eu, apoiem o evento, ele é um evento que tem por objetivo justamente unir as pessoas que querem ter armas no Brasil. Então, eu acho que em termos de estratégia nesse grupo, está perfeitamente válida a posição, é uma posição, na verdade, elogiável no final das contas. E foi um sucesso tão grande que deixou a esquerda preocupada, deixou a esquerda, olha só, os jornais tiveram que achar alguma coisa, os discursos não tiveram nada demais. Teve um ou outro lá que xingou político, mas vamos combinar, xingar político, se isso aí for proibido também, caramba, né? Mas enfim, a única coisa que conseguiram achar, pra você ter uma ideia, a única coisa que conseguiram achar foi o Eduardo Bolsonaro, uma fala dele lá, que ele comparou traficantes com professores. Ele disse, olha só, Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas, que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro de casa. É, não sei não, Eduardo, porque também o traficante vai causar discórdia dentro de casa, né? Mas enfim, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe, e a mãe oprime o filho, e que aquela instituição chamada família tem que ser destruída e coisa e tal. E olha só, uma coisa muito importante, né? O pessoal tá colocando isso como se ele tivesse falado com todos os professores. E isso é um erro. Não, porque ele deixou claro que ele falou professor doutrinador. Professor doutrinador, professor doutrinador, toda vez que ele referiu foi professor doutrinador. Ele tá criticando os professores que fazem doutrinação nas escolas. E tem sim alguns que fazem. Todos eles fazem? Todos os professores são professores doutrinadores? Não. Professor doutrinador é, na linguagem leiga, a linguagem que ele tá se referindo aqui, é aquele professor que fica falando de comunismo, que o comunismo é uma bacana e coisa e tal, e que começa a botar essas ideias que esses professores encaram como ideias críticas, né? Mas, na verdade, se você criticar essas ideias, eles não aceitam, não. Você não pode criticar a ideia do professor. O professor quer que você pense igualzinho a ele, 100%. Isso é a doutrinação, né? Enfim, é um problema isso. Talvez o Eduardo tenha exagerado em comparar com o traficante de drogas, mas, não sei, tem realmente alguns pontos aqui que ele colocou, né? O fato de que, por exemplo, o professor doutrinador tem audiência cativa, né? Ou seja, o aluno é obrigado a ficar ali o período da aula todo assistindo aquele professor, porque aquela matéria pode cair na prova, ele tem que fazer a prova depois. Então, nesse aspecto, realmente, né? É uma coisa coercitiva. O aluno tem que estar ouvindo aquela ladainha idiota do professor doutrinador. O traficante, bem ou mal, se você não quiser, você não ouve. O traficante passa reto pela boca de fumo e pronto, né? Não tem nada. Enfim, não vou chegar no ponto aqui. O que eu quero dizer pra vocês aqui é o seguinte. Pra ele estar implicando com isso daqui, que não tem nada aqui, é verdade essa, é porque não tinha nada mesmo nos discursos lá, né? Não tinha nada de nada ali. Ah, o cara, você pode não concordar com o Eduardo Bolsonaro? Beleza, tem o direito de não concordar com o Eduardo Bolsonaro. Agora, estão querendo dizer aqui, não porque ele ofendeu aqui, ó. O Boulos falou que ele ofendeu todos os professores aqui, ó. Aqui, ó, o Boulos falou que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara, insulto a todos os professores. Não, 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 não. Ele insultou o tipo específico de professor, o professor doutrinador. Isso é realmente professor doutrinador, você pode gostar, pode não gostar, ele não se referiu a todos os professores. E a maior parte dos professores, na verdade, está mais preocupada só em passar a matéria, não quer fazer a cabeça de ninguém, não quer direcionar aluno pra lado nenhum, mas sim, tem muito professor que quer, tem muito professor doutrinador por aí, até porque existe toda a parte do gramicismo, né, que é justamente a ideia criada lá pelos comunistas, lá atrás de que o comunismo tem que ser ensinado pras crianças, porque tem que justamente, pela cultura que você quebra a estrutura do capitalismo e coisa e tal, então que muitos professores comungam dessa ideia, acreditam nessa ideia, então tentam passar isso para os alunos, e a crítica é a esses professores específicos, não a todos os professores, né. Enfim, eu não acho que vai dar em nada aqui, não vi nada demais, concordo que eu não gosto de professor doutrinador também, eu só não me preocupo tanto com isso, porque é o que eu falo, o professor doutrinador já foi muito mais efetivo na era da informação centralizada, na época que não tinha discursão política na internet, né, porque aí as pessoas tinham as informações políticas dela só de fontes centralizadas, que eram justamente o aparato de educação, que era o professor e os autores e os livros usados na escola, das grandes redes de televisão e rádio e jornais e coisa e tal, e aí naquele momento, como você tinha poucas fontes relativamente, o professor doutrinador, ele acabava sendo uma figura significativa. Hoje em dia não é mais, hoje em dia o aluno vai escutar aquela ladainha comunista do professor de história dele, nem todo professor de história é doutrinador, tá, é que também tem muito professor de história doutrinador também, mas enfim, vai escutar aquela ladainha dele ali, mas depois vai conferir isso na internet, vai discutir com um coleguinha, vai bater papo no chat do LOL, e enfim, vai acabar chegando numa conclusão diferente da coisa. Hoje o doutrinador é muito menos preocupante do que já foi no passado, essa é a minha opinião, né, o Gramsci na verdade se ferrou nessa teoria dele, justamente porque não contava com a informação descentralizada e distribuída. Mas o legal é isso, né, a PF falou que vai avaliar os áudios e coisa e tal, e você pode ter certeza que vão tentar achar alguma coisa aqui, vão tentar pescar alguma coisa para dizer que teve alguma coisa, mas sinceramente eu não vi nada que pudesse ser usado de forma efetiva nesse caso, né. Enfim, vai ser mais uma vitória e o fato de ser uma vitória é que justamente está preocupando tanto a esquerda, né. Isso aí realmente eles têm que ficar preocupados porque abre essa porta. E uma vez aberta, todo mundo sabe de que lado está a população brasileira. É só ver os protestos que haviam no Brasil aqui ao longo de 2021, 2020, 2019, 2018, 2015. É só ver aqueles protestos enormes aqui a favor da direita e contra o Lula. Imagina isso voltando, eles têm que estar preocupados mesmo, né. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.